Bom pessoal, quero trabalhar com vocês o assunto ainda dos gases reais e discutir um pouco mais sobre como as partículas de um gás interagem, certo? Então, para a gente entrar nesse assunto, a gente vai ter que falar sobre as forças que há entre as partículas e em particular a gente vai discutir forças de Born e forças de Van der Waals, sendo que as primeiras são aquelas relacionadas à repulsão entre os átomos e as de Van der Waals é de atração entre eles, as atrações intermoleculares ou em átomos que não têm uma ligação covalente, por exemplo, uma ligação mais forte. Vamos então entender, com base nisso, de onde vem o comportamento não ideal de gases. A gente já sabe que os gases reais nem sempre apresentam um comportamento ideal, a gente percebe às vezes que ele está fora do modelo ideal, então a gente vai entender o porquê, de onde está surgindo isso. Vamos discutir o que acontece com o fator de compressibilidade Z, quando a gente varia a temperatura e quando a gente varia a pressão do nosso gás também. E isso aí a gente vai fazer vendo bastante simulações e também alguns exercícios. Bora lá? Então tá. Gente, a simulação que a gente vai trabalhar, ela foi criada por um professor de uma outra universidade, e o link para essa simulação tá aqui, Interactive Molecular Dynamics, é o nome, né? physics.weber.edu barra Schroeder, é o nome dele, barra MD, MD Molecular Dynamics, né? Quer dizer... Tá, então nesse link vocês vão encontrar. Sempre essa daqui é o que a gente vai estar usando ou alguma leve modificação dela que eu fiz aí. É um código JavaScript, é fácil de editar e adaptar. Então, turma, para a gente entrar no assunto das interações entre as moléculas ou entre os átomos, né? A gente tem que falar sobre a matéria, como é que ela é no nível submicroscópico. Então, assim, a gente não consegue ver a matéria no nível de átomo, no nível de molécula. A gente pode, talvez, imaginar ela ou construir modelos teóricos para isso. E como é que a gente pode imaginar ela? Bom, vocês sabem que a gente vive num mundo em que a nossa concepção é que a matéria é feita de átomos, é feita de moléculas, é feita de partículas. E nós podemos descrever o movimento dessas partículas, por exemplo, utilizando leis de Newton, ou mecânica clássica, certo? E aí, como é que ficam as interações entre as partículas? O que vai acontecer quando uma partícula encontrar a outra, ou passar perto da outra, né? Um átomo, uma molécula. Bom, a gente sabe que a interação entre átomos ou entre moléculas é uma interação de muito curto alcance, certo? Se eles estiverem longe, praticamente ignoram o outro, certo? Não tem nenhuma influência um átomo sobre o outro, uma molécula sobre a outra, se elas estiverem a uma boa distância. Então, esse curto alcance é uma das características. E essas interações, elas podem ser de duas naturezas. Atrativas, existe uma parte das interações repulsivas e também existem as atrativas. Repulsivas, as chamadas forças de Born, e atrativas, pode ser, normalmente são as forças de Van der Waals. Pelo menos no nosso objetivo, o estudo dos gases, são forças de Van der Waals, o que a gente vai se preocupar. Mas, ok, átomos podem se atrair por outras forças, sim. Uma ligação covalente, uma ligação metálica, uma ligação iônica, não deixa de ser uma forma de interação atrativa entre átomos, certo? Mas aí a gente está falando de ligações muito mais fortes, não é tanto a nossa preocupação no estudo dos gases. E eu vou pedir que tu pause o vídeo aqui e reflita um minutinho, né, onde no nosso cotidiano a gente encontra evidências de que existem forças entre os átomos, né? Partindo dos pressupostos de que tem átomos, tem moléculas, tem partículas, onde é que está as evidências de que existem forças repulsivas? Onde é que está as evidências de que existem as forças atrativas? Pausa o vídeo e pensa. Pensou? Bom, o que a gente pode argumentar a favor de que existem forças repulsivas? Uma das coisas que a matéria tem bem característico é o que a gente chama, ela ocupa um lugar no espaço e impede outra matéria de ocupar o mesmo lugar, certo? Então, se eu tenho um objeto de ferro na minha mão, ele não vai atravessar a minha mão como se eu fosse um fantasma, certo? Por quê? Porque tem uma atração repulsiva, um átomo não pode estar lá onde já existem outros átomos. Existe alguma evidência de que tem forças de atração entre as moléculas? Tu lembrou de alguma? Pois é. Tem uma coisa que acontece é que se tu esfriar uma substância que está no estado gasoso, ela forma um líquido, né? Ela pode formar um líquido. E se tu esfriar ainda mais, ela forma um sólido. Como é que a gente interpreta isso? Porque as partículas, elas estão ficando menos agitadas e aí elas se unem. Então, se elas estão menos agitadas e ficam unidas, é porque alguma atração tem entre elas, certo? Então, tá aí. São evidências do cotidiano, né? As coisas podem, a matéria pode existir no estado sólido, no estado líquido. E se você quiser atravessar a matéria, você não consegue, a menos que ela saia do teu caminho, certo? Eu quero trabalhar com vocês três simulações, só pra gente visualizar isso no nível submicroscópico. Primeiro, partículas sem interações entre elas, sem interações mútuas. Como é que seria o comportamento? Depois, a gente vai botar interações de repulsão entre elas, que seriam aquelas forças de Born. E por último, eu vou adicionar também as forças de atração, que são as de Van der Waals entre as partículas. Vai ter aí as duas, repulsivas e atrativas, ao mesmo tempo, certo? Então, bora lá ver como é que fica essa simulação. Então tá, aqui eu estou iniciando a simulação e vocês estão vendo átomos que não interagem entre si. Eles batem nas paredes, a única interação que eles fazem é com as paredes. Para vocês acompanharem, eu vou dar uma pausa aqui e vou marcar um dos átomos, selecionar um dos átomos. E eu peço que vocês fiquem de olho nesse átomo e vejam o que ele faz. Percebe que ele passa pelos outros átomos como se fossem fantasmas, certo? Ele não interage absolutamente com os outros átomos, tanto que é meio monótono o movimento que esse átomo está fazendo aqui. Se você pegasse qualquer outro átomo, você ia observar um comportamento semelhante. Eles não estão interagindo entre eles. Mesmo assim, isso aí já é o suficiente para você definir uma pressão, ou seja, as colisões com as paredes, né? Pode ser que os átomos entre si não estão colidindo, mas eles estão colidindo com as paredes. E eles se movem de maneira incessante em todas as direções, certo? Então, o modelo do gás ideal, ele basicamente imagina o gás nesses termos aqui. Ele ignora a interação de um átomo com outro átomo do gás. Bom, agora o que acontece se a gente adicionar as forças de Born, as forças de repulsão? Aí a gente tem algo mais ou menos assim. Os átomos ainda estão formando um gás, certo? Eles batem nas paredes, eles se movem incessantemente em todas as direções. Mas eu vou marcar um deles aqui, só a título de curiosidade, sim, para a gente ver, acompanhar o movimento dele. Vai ser esse aqui. Olha como ele bate em outros átomos e é lançado para lá e para cá, certo? Então, ele não faz mais aquele movimento monótono de antes. Mas, de resto, ainda tem movimento incessante, tem movimento aleatório em todas as direções. Existe pressão exercida nas paredes. Então, o que as forças de Born estão fazendo aqui? As forças de repulsão estão fazendo aqui? Basicamente, eles geram as colisões e o sentido de que um átomo não penetra dentro do outro átomo. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou dois átomos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Eles não são mais que nem fantasmas na simulação anterior, certo? Por último, quero trabalhar uma simulação em que existe forças de atração, não só as de repulsão. Tá, parece que os nossos átomos ainda colidem entre eles, mas cadê o efeito de atração? Vamos fazer o seguinte, vamos escolher um átomo e acompanhar esse átomo. Eu peço que vocês olhem se ele se une ou não se une a algum outro. Percebe que às vezes ele está andando junto com algum outro, parece que ele arrasta um outro junto com ele ou é arrastado? Pois é, então existem interações atrativas aqui. Sim, os átomos podem colidir, não ocupam um lugar do outro, mas quando eles chegam mais ou menos perto, eles têm uma situação em que fica mais difícil eles se separarem, certo? Inclusive, né, se eu manipular aqui a temperatura, eu posso... Vamos pedir aqui para ele simular com menor velocidade, colocar menor velocidade nos meus átomos. Eu estou tirando energia cinética do meu sistema. O que está acontecendo? Olha, parece que estão formando pequenos grupos unidos, certo? Eles não estão conseguindo se separar e andar tão livres que nem antes. Então, sim, eles estão cada vez mais sujeitos à ligação pelas forças atrativas, as forças de Van der Waals, no caso. Você poderia imaginar que isso aqui é um gás, talvez um gás nobre, que está sendo condensado, transformado em líquido, à medida que eu vou abaixando a temperatura, removendo a energia cinética do sistema. Será que naquela simulação de antes, onde não tinha forças de atração, aconteceria algo desse tipo? Vamos voltar aqui. Eu vou ir baixando a temperatura, removendo a energia cinética. Eles se atraem, eles formam agregados. Percebe que eles apenas se movem mais devagar. Eles colidem entre si? Sim, colidem. Mas eles não vão se agrupar. Eu posso ir diminuindo e diminuindo a velocidade deles, mas eles vão estar sempre desgarrados uns dos outros. Certo? Todo o espaço sempre vai estar preenchido por átomos, certo? Mas eles estão se movendo mais devagar, exercem menos pressão nas paredes, mas eles não se unem em nenhum momento. Aquela simulação onde, sim, eles têm forças atrativas, à medida que eu vou abaixando a temperatura, tirando a energia deles, qual é a tendência? A tendência é que eles ficam unidos e não conseguem mais se separar. Eles, lá pelas tantas, não têm energia dentro do sistema, não têm energia cinética suficiente para que eles consigam se afastar muito uns dos outros. Não conseguem mais se desgarrar, certo? O outro, de vez em quando, escapa. Percebe que aqui, ó, a pressão exercida nas paredes agora é extremamente baixa, porque os meus átomos estão, tirando um ou outro, os meus átomos estão unidos, certo? Conforme eu vou baixando ainda mais a temperatura, percebe que eles não só ficam unidos, como formam uma estrutura organizada. É um sólido, um cristal, por assim dizer. Está só aqui vibrando um pouquinho, né, pequenas oscilações, mas ele definitivamente deixou de ser um gás, certo? Naquela simulação anterior, isso jamais aconteceria. Tá bom? Então tá. Então essa é, eu diria que as características do nosso gás, com ou sem as atrações. Tá? Então, colocando em resumo, em resumo, em suma, as partículas da simulação têm sempre um movimento incessante em todas as direções, né, a não ser que você baixe a temperatura até o zero absoluto. Esse movimento incessante em todas as direções reflete a temperatura, né? Quanto mais alta a temperatura, você quer dizer que você está falando de partículas com maior energia cinética. E elas podem se mover em todas as direções, mas não necessariamente vão estar desgarradas, tá? Elas podem estar presas aos vizinhos mais próximos, e aí elas até dão um puxão numa direção ou noutra, mas elas não escapam necessariamente. Então, as interações de natureza atrativa, que para o nosso objetivo são as forças de Van der Waals, na maioria das vezes, mas aplicações químicas, de um modo geral, são forças atrativas, tá? Interações atrativas. O que que eles fazem? Elas impedem, a tendência é que elas impedem a separação das partículas. e explicam por que que existe matéria condensada. Matéria condensada é qualquer matéria que não seja gasosa, tá bom? Então, vão impedir a separação das partículas, esse é um ponto importante, e vão explicar, né, que sim, existe uma matéria que não é gasosa, tá? As partículas estão unidas pelas interações atrativas. Então, você pode ver aqui, ó, esse líquido na garrafa, ele apenas ocupa uma parte, tem um espaço vazio aqui em cima. Por que que as moléculas não ocupam tudo? Bom, elas estão unidas por forças atrativas. Uma molécula, no caso é óleo, isso aqui, né, uma molécula de óleo não escapa daqui para percorrer a parte de cima, porque as atrações intramoleculares não deixam. Aqui, os átomos da pedra, a mesma coisa, estão unidos entre eles, você não... eles não se espalham, não se soltam, não ocupam todo o ambiente, certo? E se você quiser pegar esses objetos na mão, ou dar um soco nessa pedra, você vai até se machucar, por quê? Porque existem interações repulsivas, certo? São essas forças de Born. Então, o conceito, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, um átomo não vai poder ocupar o lugar onde já tem outro átomo, só se esse outro sair dali. Então, se eu der um soco nessa pedra, ou eu vou quebrar a minha mão, ou eu vou quebrar a pedra só se eu for o super-homem, alguma coisa assim. Então, é isso. Então, como os átomos se repelem, eles são obrigados a ficar a alguma distância um do outro. E o que eu quero dizer é a alguma distância, tá? Como é que eu defino a distância entre dois átomos? Você sabe que a eletrosfera é algo difuso, ela não tem contornos nítidos e perfeitamente definidos. Então, a gente tem algo muito mais definido que a posição dos núcleos, certo? Então, eu posso dizer que a distância entre os núcleos é o que eu vou monitorar para dizer onde é que estão os meus átomos, certo? Então, a distância entre os núcleos vai ficar sempre a algum certo valor e dificilmente eu vou aproximar os núcleos além disso. Aqui, dois átomos que estavam separados, aqui eles estão unidos, estão ligados e eu meço essa separação pela distância entre os núcleos. Então, as forças de Born, elas vêm o quê? Vêm para impedir que um átomo se aproxime demais do outro átomo, ou que um núcleo chegue muito perto do outro, né? Da maneira como a gente mede. Certo? Naquelas simulações, o modelo que foi utilizado é o do potencial de Leonard Jones. Leonard Jones não são dois caras, é um cara só. E se R é a variável que diz a distância entre os núcleos, vamos dizer que tem dois átomos, a energia potencial vai ser dada por uma fórmula assim. Uma constante sobre R na 12 menos outra constante sobre R na sexta. Então, isso gera uma função em que a energia potencial energia potencial o que acontece? Em distâncias grandes, certo? Tu percebe que em distâncias grandes os dois termos do denominador vão ser muito grandes, certo? É um número elevado na sexta ou um número elevado na 12 vão ser números enormes. Então, esses dois vão se tornar zero, certo? O que acontece? Em distâncias grandes a energia potencial é zero. em distâncias mais curtas você percebe que tem um termo positivo e um termo negativo, certo? Quem é que vence? Cara, se a distância for muito curta o positivo esse primeiro termo A sobre R na 12 vence porque um denominador quanto mais próximo de zero um dividido por algo próximo de zero tende a dar algo muito grande. Então, esse primeiro termo aqui ele se torna muito grande mais cedo do que esse termo do R na sexta embaixo. Então, você tem aqui em distâncias muito pequenas valores que rapidamente se tornam extremamente altos positivos e aqui numa região intermediária tem valores negativos, certo? Então, essa é a característica típica de uma interação atrativa região negativa e uma região positiva repulsiva, certo? Então, na simulação que vocês viram a distância sigma que é esse ponto aqui onde corta o eixo vale 1 o raio de equilíbrio a distância de equilíbrio que é aqui o fundo do poço de energia potencial vale 1,22 e a profundidade do poço vale 1, certo? Então, o que isso quer dizer? Se eu colocasse na minha simulação os dois átomos exatamente nessa distância do equilíbrio certo? Eles teriam a energia menos 1 energia potencial menos 1 porque a profundidade do poço de energia potencial é 1 então a energia menos 1 e se eu tivesse colocado os dois átomos a essa distância parados eles não conseguiam se separar mais porque não tem energia cinética eu botei eles parados e a energia potencial é negativa e para eu separar eles eu teria que subir eles para essa região aqui onde a energia potencial é zero certo? Então só se alguém vier e der uma unidade de energia cinética para eles para que se movam e acabem se afastando certo? então em outras palavras uma distância grande não existe interação uma distância pequena tem uma interação atrativa eles se atraem a energia potencial é negativa nesse caso se você botar um R a distância ainda menor você encontra uma forte repulsão e isso é aquela força de Born que a gente falava certo? que então a energia potencial é positiva vou trazer uma simulação aqui em que dois átomos vão ser colocados apenas dois átomos vão ser colocados juntos e eu quero que vocês me digam se eles são duros ou macios na colisão e se essas colisões são elásticas ou inelásticas o que isso quer dizer bom pessoal então está aí a nossa simulação ela está correndo os átomos estão parados a energia cinética deles é zero eles estão longe um do outro a energia potencial então é zero e somando as duas coisas você tem a energia total que também é zero o que acontece se eu quiser fazer uma colisão entre eles bom eu posso pegar e puxar vou reduzir aqui para a câmera lenta vou puxar esse aqui na direção do outro até que ele tenha uma boa energia está super câmera lenta um pouco mais então ele vai vir ele vai acelerar percebe que está ganhando energia cinética porque está descendo ao fundo do posto de energia potencial bateu observou se a colisão foi dura ou macia ou bem devagar percebe que um meio que um átomo entra no espaço do outro certo então quer dizer que a distância entre os dois núcleos atômicos ficou menor do que aquele valor sigma que a gente viu lá no gráfico do potencial de Leonard Jones certo então você chegou a ter aqui uma energia de interação uma energia potencial positiva aqui eles estão um pouquinho longe você já está na energia potencial negativa certo eles estão se afastando mas vamos reverter aqui o movimento deles energia cinética aumentando conforme se aproximam potencial indo para chegou num valor mínimo essa distância mais ou menos seria o fundo do posto de energia potencial se eles tivessem parados aqui em vez de ter energia cinética eles tivessem parados essa distância não conseguiriam se separar mais porém como está vindo com grande energia cinética com grande velocidade vai ter um choque entre eles está aí virou um choque entre eles certo vou fazer o seguinte vou recomeçar a simulação botando eles mais ou menos essa distância e congelar para que não tenham velocidade inicial percebe que eles estão ali oscilando vou botar muito em câmera lenta estão oscilando em volta da distância de equilíbrio aquele R E Q que a gente falava no potencial de Leonard Jones o fundo do poço os nossos dois átomos eles estão oscilando em torno daquela distância certo se afasta um pouquinho se aproxima um pouquinho então a gente diz que eles estão ligados que tem um movimento vibracional aqui que parece uma mola esticada assim que aproxima e afasta aproxima e afasta eles poderiam ter começado poderia ter começado com um pouquinho mais de distância e daí seria o que eles teriam um pouco mais de energia potencial no início e ia desenvolver um movimento mais amplo com mais energia cinética em alguns momentos assim certo você poderia pegar até mais longe um movimento mais amplo ainda ops acho que agora escaparam de vez tá bom então tá então essa é basicamente a anatomia da interação atrativa e da atração repulsiva fechou? qualquer dúvida pergunte bom retornando então da simulação questiono pra vocês quando os átomos colidem se comportam como corpos duros ou macios o que vocês observaram? pois é se você tá passando a simulação em uma certa velocidade tem a impressão que são corpos realmente rígidos certo a impressão que dá de que eles são duros mas em câmera lenta você vê que eles são como corpos um pouquinho mais macios assim não muito macios mas um átomo consegue invadir o espaço do outro certo e isso tem a ver com o nosso potencial de Lennard Jones que foi usado na simulação em que você tem aqui uma uma parte do potencial a parte da quando você quer forçar um átomo contra o outro tem esse trecho que a energia potencial é uma curva quase que uma linha vertical certo então pra você aproximar um pouquinho mais o átomo um átomo do outro você teria que ir numa energia potencial absurdamente grande então você teria que vir com energia cinética pra começo de conversa muito grande normalmente né então você não vai conseguir aproximar além dessa medida aqui sigma ou muito próximo disso então eles se parecem quase um corpo rígido certo se fossem exatamente um átomo rígido uma esfera rígida então seria uma parede vertical aqui nesse trecho ele não chega a ser bem vertical mas é quase isso certo então ele é um pouquinho macio é mas pouco segundo a questão as colisões são elásticas ou inelásticas o que que tu me responde tá tu lembra o que significa colisão elástica colisão elástica é aquela colisão que conserva a energia certo se eu jogar uma bola no chão uma bola de borracha que rebate muito bem no chão quando eu largo ela sobe de volta quica no chão e sobe de volta até a mesma altura essa foi uma colisão elástica na prática não existem bolas de borracha assim os átomos são como é que eles se comportam eles sim se comportam em colisões elásticas certo eles dão colisões elásticas entre eles é por isso que nunca para de se mexer dentro daquele sistema que a nossa simulação mostra certo se fossem inelásticas eles teriam perda de energia e iam acabar se movendo cada vez mais devagar iam acabar parando não é assim no mundo microscópico no mundo microscópico as colisões são elásticas fechou bora em frente então bom pessoal nós já vimos né uma aula anterior como usar o fator de compressibilidade z que é definido como p vezes volume molar sobre rt ou ainda pv sobre nrt e o que que a gente utiliza para que a gente utiliza o fator de compressibilidade z a gente utiliza uma para interpretar o comportamento de um gás real certo será que o gás real ele está se comportando igual a um ideal diferente do ideal certo então a gente pode usar nesse sentido e também calcular propriedades de um gás real certo se eu tiver o valor de z eu posso calcular por exemplo né a uma dada pressão e uma dada temperatura calcular o volume molar certo a gente já fez um exemplo assim anteriormente né em outra ocasião um exemplo então de diagrama z em função de p z versus p em que a temperatura é de 0 graus celsius está aqui então você tem os valores de z eles estão próximos de 1 que é o valor de gás ideal né pressão vezes volume molar dividido por rt no caso do gás ideal o numerador e o denominador são iguais então tem que dar 1 os valores de z neste diagrama estão todos muito pertinho de 1 percebe que o eixo aqui está quebrado e aí o que você está visualizando o hidrogênio uma curva aqui subindo de leve nitrogênio descendo de leve CO2 descendo bem mais depressa certo então eles têm um comportamento ideal não não é realmente um comportamento ideal ainda se mantém próximo da linha do ideal que é essa horizontal igual a 1 mas eles definitivamente não não tem exatamente esse comportamento o que que você pode observar né você pode interpretar a questão das forças de atração e de repulsão entre os átomos certo nesses três gases qual apresenta as forças de atração mais fortes entre as moléculas pausa o vídeo pensa pensou bom espero que você tenha respondido CO2 então o CO2 ele está dando valores menores de Z e isso quer dizer que o teu gás para uma dada pressão ele está ocupando um pouco menos de volume ou para um dado volume ele está gerando um pouco menos de pressão e isso é uma decorrência das forças de atração entre as moléculas do CO2 que são as mais intensas em condições semelhantes comparado a N2 e H2 certo qual dos gases apresenta forças de repulsão mais fortes entre as moléculas bom de repulsão tem alguém aqui que está demonstrando efeitos repulsivos sim o hidrogênio é o único que está dando Z acima de 1 então para um dado volume ele gera uma pressão um pouquinho maior do que um gás ideal ou para uma dada pressão gera um volume um pouquinho maior do que o gás ideal então isso aí você interpreta como forças de repulsão na interação entre as moléculas do hidrogênio o hidrogênio gente é uma das menores moléculas que existem e só tem dois elétrons então as forças de interação de Van der Waals são extremamente fracas então o que acaba acontecendo é que as moléculas de H2 no gás elas colidem entre elas tem efeitos de repulsão sim mas os efeitos de atração são muito fracos muito muito fracos e aí o que acaba aparecendo mais é os de os efeitos de repulsão Z acima de 1 fechou? tá então né só fazendo um apanhado o que que os diagramas de Z em função de P estão nos dizendo primeiro no limite em que a pressão tá indo pra 0 o limite em que a pressão tende a 0 você tem todas as isotermas indo pro mesmo lugar elas convergem pro comportamento de um gás ideal certo Z igual a 1 Z se aproxima de 1 e você tem na pressão indo pra 0 você tá falando na verdade de um volume gasoso muito grande as partículas estão muito longe uma das outras então a ausência de interações entre essas partículas certo então isso aí é o que eu frisaria é o limite vocês viram aqui é esse limite aqui pressão indo pra 0 todos os todas as isotermas vem apontar pra esse mesmo local aqui agora se você tá falando de uma pressão que não é 0 tá nessa faixa de até poucas ATMs poucas atmosferas ou até algumas dezenas de atmosferas o que você enxerga ali primeiro você enxerga aquelas isotermas que formam umas linhas retas certo e se elas estiverem subindo você tá falando de interações repulsivas que tão aparecendo se elas estiverem descendo você tem mais interações atrativas entre as moléculas porém se tiverem se der o acaso de dar exatamente na horizontal essas interações estão razoavelmente equilibradas estão equilibradas entre efeitos de atração e repulsão fechou? isso faz sentido? então aqui nenhum dos três gases tá dando exatamente na horizontal mas o N2 e o H2 são os que tão mais perto disso são os que tão mais perto de equilibrar as forças de atração e de repulsão nas interações intermoleculares fechou? bom então tá quero trabalhar com vocês visualizar isso que a gente vai simular um gás e obter os valores de Z certo? então nessa simulação que a gente vem usando você trabalha lá com unidades quem programou a simulação trabalha com unidades arbitrárias não são pressões em atmosferas ou bar os volumes não estão em litros na verdade como é uma simulação plana não é em três dimensões o volume na verdade é uma área certo? tem uma largura e uma altura mas não tem uma profundidade e você tem um número N de átomos que você pode ajustar eu boto N grande aqui e em vez de o nosso convencional que seria o N minúsculo o número de mols ou quantidade de matéria não a gente está falando direto o número de átomos a temperatura também ele dá lá em unidades arbitrárias tá bem? então tá a equação do gás ideal quando você usa o número de átomos ou de partículas em vez do número de mols ela se escreve assim na química a gente não usa muito mas o pessoal da física adora escrever que PV é igual a N grande vezes KBT o que é esse KB? KB é o que tu usa em vez do R é o que chama constante de Boltzmann na verdade é o valor da constante R dividido pela constante de Avogadro e o resultado é esse daqui em unidades reais mas como é que é uma simulação o cara que programou essa simulação ele fez com que KB fosse igual a 1 certo? então se você fosse calcular o Z seria assim PV dividido por N KBT só que esse KB vale 1 então pra nós basta efetuar P vezes V e dividir por NT certo? então tá eu vou pegar trazer aqui pra gente avaliar um gás com 100 partículas tá? e a temperatura eu procurei ajustar no valor 2 certo? 2 já é um valor grande que não é 2 Kelvin é uma unidade arbitrária então vamos ver o que que acontece tá aqui eu vou clicar pra iniciar a simulação eu já deixei a simulação rodando anteriormente por bastante tempo pra equilibrar certo? e vocês podem observar que as partículas não interagem umas com as outras vou pegar aqui selecionar um átomo desses vou pegar esse esse átomo aqui por exemplo percebe que ele apenas percorre a caixa ele passa pelos outros como se fossem fantasmas tá? ele então é um esse sistema esse gás ideal aí simula um gás ideal em que as partículas não interagem entre elas é uma boa simulação? diria que é porque tu vê que esses átomos eles estão quase que o tempo todo bem longe um dos outros né? eles raramente iam colidir de qualquer maneira certo? a maior parte do tempo eles estão apenas percorrendo o espaço sem encontrar outros átomos certo? de vez em quando eles deveriam se chocar assim mas é uma coisa né? que ocorre mais raramente então tá pausar aqui o que que você enxerga pra temperatura e pra pressão? eu tentei manter a temperatura no valor 2 mas a simulação é difícil de eu ajustá-la ou tem pequenas oscilações ela tá aqui em 1,9995 essa é a nossa temperatura e a pressão ficou em 0,0200 certo? então a gente vai calcular o valor de Z então vamos retornar pressão 0,0200 e a temperatura que era pra ser 2 ficou na verdade 1,9995 então você efetua aí tá? deve ter a tua calculadora aí de repente pausa o vídeo eu vou efetuar aqui pressão vezes volume ponto 0,200 vezes o volume da caixa é 10.000 esqueci de mostrar lá na tela mas é 10.000 então deu 200 dividido por NT certo? nós estamos efetuando o cálculo por aqui PV sobre NT como a gente falou porque a constante de Boltzmann ela vale 1 tá bom vou dividir por o número de partículas que é 100 e vou dividir pela temperatura que é 1.9995 resultado arredondando 1,00 tá? então tivemos aqui um valor né um valor de gás ideal certo? que tipo de comportamento é esse? é o comportamento de um gás ideal gás ideal você concorda? z igual a 1 é o comportamento de um gás ideal? sim tá bom então agora a gente fez essa simulação a gente vai fazer uma uma situação em que o gás tá muito rarefeito ainda só que ele tem moléculas que interagem certo? antes elas não interagiam agora elas vão interagir o volume da caixa ainda é o mesmo o volume máximo que a simulação permite o volume 10.000 número de partículas é 100 e a temperatura eu tentei manter em 2 a gente vai avaliar o valor de z e o tipo de comportamento bora lá então vou passar aqui segundo a simulação esse gás aqui as partículas interagem entre elas você pode observar elas tem colisões tem colisões de vez em quando uma partícula colide com a outra elas não são mais que nem fantasmas mas o que as partículas fazem a maior parte do tempo? elas só viajam pelo espaço essas colisões ainda são relativamente raras para uma partícula dessas outra coisa eu quero pedir que tu observe quando essas partículas entram em contato elas chegam a se atrair significativamente elas chegam eventualmente até ficar unidas ou a maior parte das colisões elas é só um bate e já se separam batem e vão embora com alta velocidade o que que tu observa? pois é acho que talvez tu tenha observado que as colisões elas são colisões de alta energia tá bom? então os efeitos de atração entre as partículas são meio que de pouco efeito eu vou selecionar uma aqui só para a gente acompanhar essa aqui esse átomo aqui a gente vai olhar como é que ele colide e se ele é atraído e forma talvez até um par com outra partícula em algum momento observa as colisões percebe que tem várias colisões mas ele nunca é muito atraído eles esbarram com violência mesmo e são mandados longe certo? um átomo manda o outro longe muitas vezes difícil formar uma dupla difícil fazer uma interação um pouquinho mais de atração entre eles certo? claro que quando estão a curta distância existe uma atração mas a energia cinética dos nossos átomos aqui a maior parte do tempo ela é bastante grande a energia envolvida na colisão é bastante grande muito maior do que a energia da atração então a gente está falando aqui de temperatura alta comparado à energia da interação de Van der Waals entre eles certo? beleza pessoal vamos ler a temperatura e a pressão pressão 0,0204 e a temperatura 2,0048 vamos levar isso para lá e calcular 2,0048 e a pressão 0,0204 cálculo Z eu também vou calcular aqui vamos ver o que a gente encontra 0,0204 vezes o volume de 10.000 dividido pelo número de partículas e dividido pela temperatura 2,0048 deu 1,017 1,017 aqui que comportamento é esse? bom ainda é próximo de 1 é o próximo do ideal então a gente tem aqui um gás que as partículas interagem até interagem mas como elas estão muito longe uma das outras essas interações acabam sendo pouco significativas certo? próximo do ideal nosso comportamento então é aquilo que a gente sabe que um gás mais rarefeito pressão é baixinha e ele vai ter um comportamento semelhante a um modelo ideal certo? vai ter um valor de Z próximo de 1 fechou? agora a gente vai fazer um volume um pouco menor a gente vai diminuir o volume não é mais 10.000 é 2.500 uma quarta parte do volume e vamos ver o que a gente encontra então está aí vocês percebem ainda a temperatura é basicamente a mesma as colisões são de alta energia esses átomos não estão se associando raramente associam ali teve de vez em quando tem uns grupos que ficam associados ali tem uns girando juntos aqui mas enfim vamos ler aqui os valores temperatura 1,9999 e pressão 0,082 então vamos lá efetuar o nosso cálculo 0,082 0 e aqui tinha ficado em 1,9999 você calcula o que vai ser encontro pressão vezes volume 0,082 vezes 2.500 dividido por 100 que é o número de partículas e dividido por 1.9999 ficou aqui 1,025 o comportamento o comportamento agora ele não está mais tão ideal quanto antes ele está dando aqui um dos efeitos de interações repulsivas mais pronunciados porque está acima de 1 o anterior até estava acima de 1 mas esse aqui está um pouco mais certo então a gente poderia ficar em dúvida é a incerteza da simulação ou é real esse efeito não não tem problema você pode diminuir o volume ainda mais só para não ficar um processo monótono eu vou diminuir bastante para 225 unidades então eu vou diminuir muito o volume e encurtar a história porque poderia fazer passo a passo diminuições gradativas mas você só ia ver a mesma tendência então continuando aqui você percebe que o nosso gás ele se move num espaço sem partículas se move num espaço muito menor elas assinalar uma das uma das moléculas um dos átomos percebe que ele fica se chocando com os outros o tempo todo para um átomo que está num lugar super lotado que nem esse é como se não existisse tanto espaço livre para ele se mover certo uma coisa é você caminhar por um salão quase vazio digamos que tem um evento acontecendo num salão só que tem muito pouca gente e você atravessa o salão com facilidade e aqui seria um evento num salão meio que lotado aí você tenta andar para lá e para cá só que já fica mais difícil você tem menos espaço disponível para você certo bom que tipo de efeito a gente vai enxergar vamos ver temperatura 1,9965 pressão 1,4872 tá vamos lá calcular pressão 1,4872 e a temperatura 1,9965 e aí vamos calcular o valor de z o que está acontecendo aqui pressão vezes volume 1,4872 2 vezes 225 dividido pelo número de átomos 100 e dividido pela temperatura 1,9965 1,676 1,676 tu também achou isso? então tá aí olha só isso é um comportamento fortemente não ideal então fortemente não ideal você poderia dizer o que? que esse se eu botasse um gás ideal no mesmo recipiente se eu tivesse um gás ideal no mesmo recipiente a mesma temperatura e fosse comparar com esse esse aqui tá dando uma pressão 67% maior certo? então um comportamento né em que efeitos de repulsão entre partículas né estão muito pronunciados e por que que isso tá acontecendo? basicamente né vocês sabem que essas partículas tem bastante energia cinética o efeito de atração entre elas acaba não sendo tão relevante e o volume que elas as partículas ocupam certo? uma partícula não pode ocupar o volume da outra o espaço da outra é muito espaço ocupado certo? tá meio que super lotado esse espaço aqui então é isso esse é o que tá acontecendo na nossa no nosso recipiente aí na nossa simulação bom então você viu o que que acontece conforme você vai diminuindo o volume vai gerando um comportamento cada vez mais do tipo não ideal certo? e aqui nesse caso foi pra efeitos de repulsão entre as partículas ou seja o volume que as partículas tomam do volume do recipiente acaba afetando o valor de z e ao afetar o valor de z você vai ter uma pressão maior enfim se eu tivesse trabalhado com aquelas partículas fantasmas da primeira simulação eu deveria encontrar sempre um valor basicamente igual a 1 certo? salvo algum erro de pelo fato que a simulação demora muito tempo pra equilibrar mas naquelas partículas que não interagiam você ia encontrar sempre z igual a 1 certo? dentro de uma margem de erro da simulação bom então tá tu consegue dizer com as tuas próprias palavras que tipo de desvio em relação a idealidade é esse e porque eles ocorrem consegue? eu acabei de explicar isso pra ti então eu queria que tu tentasse escrever uma frase que respondesse cada uma dessas aqui tenta faz uma pausa e vai lá fez? tá então espero que tu tenha mencionado que são as interações de repulsão entre os átomos ou entre as partículas e que isso tem a ver com o volume que cada partícula toma que duas partículas não podem ocupar o mesmo lugar e aí esses desvios deixam o z ficar maior do que 1 certo? e ocorre então bom como eu acabei de falar respondi as duas perguntas pessoal agora que a gente viu na temperatura t igual a 2 o que aconteceu a gente vai trabalhar numa temperatura baixa uma temperatura de t igual a 0,6 naquela simulação tá bom eu criei mais algumas simulações e tentei equilibrar em 0,60 tem uma margem de erro em relação a isso mas bem próxima de 0,6 e o que que tu espera acontecer? bom uma coisa que eu nem vou trazer pra vocês mas se quiserem tentar vocês podem se o gás for muito rarefeito mesmo tendo as interações o z vai ser igual a 1 ele vai ter o comportamento de gás ideal nem vou simular de novo certo? se vocês quiserem podem fazer isso agora eu vou diminuir o volume pra aquele 2.500 que a gente trabalhou antes gente com o volume de 2.500 temperatura da ordem de 0,6 vocês observam que aqui as moléculas se movem mais devagar e que as forças de atração as forças de Van der Waals elas surtem mais efeito percebe como como formam uns parzinhos uns trios uns aglomeradinhos ou quando passa uma rente a outra tu vê que elas se atraem certo? então isso que está acontecendo aqui é uma consequência de que você tem uma temperatura mais baixa ou seja a energia cinética das suas partículas não é tão grande assim e aí comparado com a energia de interação passa-se algo relevante certo? estão na mesma ordem de grandeza então tá se a gente fizer uma leitura aqui temperatura 0,6022 e a pressão 0,0211 então a gente vai levar isso pra lá e fazer o cálculo o que que tu acha que vai encontrar o valor de Z? tu acha que vai dar igual a 1 maior que 1 ou menor que 1? faz aí tu também pressão 0,0211 e temperatura 0,6022 então vamos lá efetuando pressão vezes volume 0,0211 vezes 2.500 dividido pelo número de partículas que é 100 dividido por 0,022 0,876 vou arredondar assim 0,876 tche isso aqui tá bem abaixo de 1 bem abaixo de 1 certo? o que que você tá caracterizando aqui um comportamento não ideal certo? como falavam aquele autor falava o gás que não era perfeito poderia ser imperfeito ou mais que perfeito esse aqui é um imperfeito certo? então a situação é que a atração entre as partículas tá deixando o z menor do que 1 efeitos efeito da atração entre átomos partículas partículas tá bom? então tá aí então ele tava ideal no primeiro momento a gente comprimiu deixou de ser ideal tá fortemente aqui pra menos do que 1 esse valor de z a gente vai diminuir ainda mais o volume certo? eu vou diminuir pra aquela situação de 225 brutal diminuição do volume tá aqui você percebe que naquela aglomeração um monte de átomos em pouco espaço é claro que cada átomo acaba vamos por assim dizer se sentindo num espaço menor do que o espaço que existe realmente aqui ele tem menos espaço livre pra se mover porque tem tantos outros átomos tomando espaço porém nós estamos falando de uma temperatura baixa e isso significa que os átomos se atraem muito as partículas se atraem bastante e acabam não exercendo tanta pressão nas paredes certo? é mais difícil elas escaparem da atração dos seus parceiros e ir batendo as paredes com força então o que você enxerga aqui? pausa você vê aqui a temperatura ainda tá perto de 0,60 é 0,59 5,8 e a pressão 0,1734 vamos calcular o fator de compressibilidade 0,1734 e temperatura 0,58 não 5,958 o que que você encontra? efetua aí tu também eu vou fazer aqui 0,1734 vezes o volume de 225 então eu acho que vai dar menos do que 1 dividindo aqui pelo 100 e dividindo pela temperatura de 0,5958 0,654 então deu ainda menor certo? então um comportamento não ideal efeito de atrações ainda mais salientes certo? então eu vou colocar aqui as atrações entre as moléculas estão ainda mais salientes e você tem um z ainda menor do que aquele de antes então você tem aqui as moléculas estão se atraindo muito elas não estão conseguindo escapar umas das outras tanto assim e eu te pergunto se você diminuísse o volume ainda mais isso ia continuar esse valor de z ia continuar baixando o que tu acha? eu vou diminuir ainda mais para 1,69 o volume da caixa vamos ver uma última simulação olha essa caixa está realmente super lotada percebe isso aí parece uma lata de saradinha de átomos simulados então o que está acontecendo aqui? chega um momento que você não vai conseguir diminuir mais o volume da caixa porque não vai ter para onde botar não vai ter como botar todos esses átomos ali vamos pegar os números ali temperatura 0,6006 e pressão de 0,4236 volta lá então pressão 0,4236 e a temperatura 0,6006 está aí calculando pressão vezes volume 0,4236 vezes 1,69 ops errei aqui o meu cálculo 0,4236 vezes 1,69 tá dividido pelo 100 e dividido por temperatura 0,606 1,19 olha só gente deu acima de 1 como assim? por que que deu acima de 1? comportamento não ideal não ideal só que agora o que que está predominando é a repulsão entre átomos predomina aqui o efeito que predomina da repulsão por que? porque mesmo que exista atração entre eles você está forçando esses átomos a ficarem num espaço tão pequeno que eles começam a se bater e se enreperir então se você quiser comprimir muito qualquer gás vai acontecer isso eles vai começar a faltar espaço para os teus átomos eles vão começar a se bater demais lá dentro não vai ter espaço para eles ficarem então lá pelas tantas você não consegue nem diminuir mais o volume do teu gás certo? a pressão vai subindo mas você não consegue ir diminuindo muito mais o volume e você tem esse efeito de repulsão aqui 1,19 certo? o valor do Z então tá se você pegar e quiser entender isso com gases reais o que acontece tem aqui alguns dados em que a gente vai aumentar muito a nossa pressão reduzindo o volume esse diagrama aqui ele cobre observa a faixa de centenas vai rumo a mil ATMs aqui e estamos trabalhando a zero graus celsius então por gentileza olha o que que acontece você tem um gás aqui que é o hidrogênio você percebe que o hidrogênio ele a gente viu ele antes e ele já começava subindo direto ele forma essa linha reta formava uma linha reta subindo lá no início no diagrama que a gente estudou anteriormente e aqui ele continua na mesma tendência os efeitos de repulsão só aumentam conforme você vai botando mais pressão o gás metano o metano olha só essa curva aqui ele começa descendo bastante no começo você vai botando mais pressão vai diminuindo o volume do metano ele vai tendo efeitos de atração entre as moléculas bem consideráveis só que aí você continua aumentando a pressão e daí começa a ter o comportamento do que? o efeito repulsivo aparece certo? você está tirando o espaço das suas moléculas elas não tem mais para onde ir e vai surgindo esse efeito repulsivo que nem a gente acabou de enxergar na simulação todos os gases na real todos os gases reais eles vão gerar valores de Z acima de 1 e vão valores de Z cada vez maiores conforme você aumenta a pressão quando fala de pressões muito grandes agora aqui na parte inicial do nosso diagrama ele pode ter comportamentos variados certo? pode ter o efeito atrativo pode ter um efeito de repulsão ou seja as moléculas não se atraem muito já se reperem de cara nos choques e tem alguns um pouco mais equilibrados como esse do N2 o N2 ele aparece aqui em cima mas percebe que ele é a curva que aqui ele é do meio certo? ele está descendo de leve o N2 ele quase começa na horizontal então ele fica aqui próximo de 1 até 200 ATMs ele fica próximo do valor Z igual a 1 tá bom? então espero que esteja fazendo sentido para ti porque que tem atrações em temperaturas ou com alguns gases ou em algumas temperaturas tem efeito atrativo predominante mas se você aumentar muito a pressão sempre vai vencer a parte repulsiva de qualquer maneira esses gases eles ficam sempre cada vez mais não ideais e cada vez mais o efeito de repulsão entre as partículas pergunto se tu puder levar a pressão a um nível extremamente alto tipo imagina que tu tivesse uma prensa hidráulica e você conseguisse comprimir um cilindro de gás até um nível absurdo muito maior do que 100 ou 200 ou 300 ATMs muito mais o que que ia acontecer com o volume o que que ia acontecer com o volume do teu gás se tu pensar naquela simulação de antes imagina que eu vou diminuir esse espaço aqui o que que vai acontecer eu vou conseguir reduzir o volume até zero pausa e pensa pensou então não né você não vai conseguir reduzir o volume até zero você você deveria diminuir o volume o volume até um mínimo que corresponde as partículas densamente empacotadas certo você pode imaginar que você empilhou as partículas quase que sem espaço livre entre elas certo você empacotou elas ao máximo e diminuiu ali chegou num certo volume e não é zero é um volume mínimo o que que acontece com o valor de z nesse caso cara sabe né que z você calcula como P vezes o volume molar sobre RT volume molar sobre RT agora eu te pergunto esse volume em condições de altíssimas pressões ele não passa a ser uma constante é só o volume das partículas densamente empacotadas passa a ser praticamente uma coisa constante um volume que seria semelhante algum líquido um volume típico como um sólido certo então você ficou com umas coisas constantes aqui e só a pressão ficou de variável certo então o que que vai acontecer a tua variável z ela é uma variável ela vai ser dada pela variável P da pressão multiplicada multiplicada por essas outras coisas aqui V molar sobre RT que são todas constantes certo então se elas são todas constantes vou deixar numa cor mais fraca então z fica diretamente proporcional a P você vai enxergar isso como uma reta que sobe no teu diagrama aliás né gente foi exatamente isso que vocês viram estão vendo aqui ó lá pelas tantas todos eles estão subindo mais ou menos como umas linhas retas tá bem então é isso que você iria enxergar tá então quero recapitular é muita informação eu sei vamos falar o diagrama Z P ele te ajuda a diagnosticar se o comportamento é ideal ou não ideal se você tá lidando com a faixa de pressões mais baixas ou seja até algumas dezenas de atmosferas aí você pode ter diferentes comportamentos se a energia cinética das tuas moléculas é muito maior do que a energia das interações atrativas a energia das interações de Van der Waals entre as moléculas o que você enxerga? as moléculas elas sempre escapam umas das outras certo e essa interação atrativa a interação de Van der Waals passa a ser irrelevante e aí você tem valores de Z que vão ficando positivos certo positivos quero dizer maiores do que 1 efeitos repulsivos é que vão ser notados se a energia cinética das moléculas for relativamente pequena e a energia das interações atrativas das interações de Van der Waals for bem maior isso quer dizer que as moléculas vão ter mais dificuldade de escapar umas das outras certo? elas podem até se ligar até pode acabar convertendo em líquido estado líquido o teu gás tá? mas enfim o que que você tem então? valores de Z menores do que 1 efeito atrativo predominante deixa eu te perguntar qual é a temperatura que você favorece cada uma dessas situações então essa primeira situação aqui qual é a temperatura que você tem pra favorecer essa situação aqui? pensa pensou? falou temperaturas mais altas então tá exatamente energia cinética é maior nas temperaturas altas se tu quiser favorecer a segunda situação tu deveria escolher o que? temperaturas mais baixas segundo exercício se você pode escolher vários gases tá? vários gases a mesma temperatura ambiente vamos supor ou sei lá a temperatura que tu quiser na verdade mas como é que você pode ter cada uma daquelas situações? hum se eu quero essa primeira situação aqui entre vários gases qual eu deveria escolher? pensa pensou? espero que tu tenha dito um gás que a interação atrativa seja muito pequena muito fraca por exemplo hidrogênio ou hélio o hidrogênio e o hélio são ambos né tem apenas dois elétrons na sua eletrosfera é uma molécula que tem atrações de van der Waals muito fracas então aí você tem a primeira situação o que que levaria a segunda situação? que tipo de gases deveria escolher para gerar a segunda situação? bom tu quer fortes energias de interação atrativas fortes energias de van der Waals você está falando dos gases ou que tem moléculas mais polares né ou que tem moléculas grandes de modo que as forças de van der Waals também possam ter uma maior superfície de contato enfim que tem mais elétrons na sua eletrosfera e isso gera interações de van der Waals mais fortes tá bom? então seria assim que você escolheria entre os dois prosseguindo já falamos sobre a faixa de pressões baixas agora pressões altas centenas de ATMs o que que ocorre? o volume do teu gás o volume do teu sistema ele é da mesma ordem que o volume ocupado pelas partículas certo? o volume ocupado pelos átomos pelas moléculas isso quer dizer que não tem muito espaço vazio livre se não tem muito espaço vazio livre elas começam a se bater e falta falta espaço para elas correrem livres então nós estamos falando de interações repulsivas predominantemente Z maior do que 1 fechou? espero que isso esteja fazendo sentido encaminhando agora para o nosso último assunto temperatura de boilie temperatura de boilie simbolizado como T B ela é a temperatura a melhor maneira de entender olhando para um diagrama aqui nós vamos até cerca de 200 ATMs nesse diagrama e nós temos as isotermas as curvas primeiro numa temperatura T1 abaixo da temperatura de boilie temperatura 2 que é igual a temperatura de boilie temperatura 3 que é acima o que está ocorrendo na temperatura de boilie? cara na temperatura de boilie a curva começa exatamente pela horizontal está vendo? a isoterma começa exatamente na horizontal então nós estamos falando de interações equilibradas entre efeitos atrativos e repulsivos temperaturas abaixo de boilie você vê que a curva começa caindo acima começa subindo então só existe uma temperatura onde ela começa bem equilibrada bem pela horizontal um diagrama que vai enfocar apenas poucos ATMs aqui vai só até 20 elas parecem praticamente umas linhas retas uma descendo uma horizontal e uma subindo então essa que começa aqui bem horizontal é a temperatura de boilie o nome temperatura de boilie é porque você tem aquela lei lá do estudo dos gases lei de boilie em que pressão vezes volume é uma constante se a temperatura for constante cara se a pressão vezes o volume é uma constante quando você dividir pelo RT ou pelo NRT você tem o Z então está falando que o Z é constante certo claro que aqui na faixa inicial do diagrama o Z é constante depois é claro que em pressões mais altas a curva vai puxar para cima vai puxar uma subida mas então a gente tem esse nome boilie porque a gente está falando desse comportamento aqui certo então na temperatura de boilie o que você está observando um Z constante na faixa de baixas pressões e se quiser uma definição mais formal pela matemática você vai dizer que a derivada parcial do Z em relação à pressão ou seja derivada de Z em relação à pressão mantendo a temperatura constante ela dá zero isso é o mesmo que dizer que o Z ela é constante isso na faixa né de novo ainda na faixa de pressão baixa tá bom isso é no limite em que a pressão é zero tendendo a zero por que que ocorre isso por que que tem essa característica numa dada temperatura bom porque ali os efeitos de atração de repulsão estão equilibrados é isso então aqui só pra ter alguma ideia a temperatura de bole de alguns gases tá vocês percebem que hélio e hidrogênio que tem as forças de van der Waals mais fraquinhas tem temperatura de bole muito 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 abaixo de zero né o hélio é quase lá perto do zero absoluto hidrogênio é um pouco mais só que ainda é muito abaixo da temperatura ambiente por que isso bom porque a a energia de atração a energia das interações de van der Waals é muito pequena então só em temperaturas muito baixas é que a energia cinética delas meio que vai tá equilibrada né você vai poder ter aquele efeito equilibrado entre atração e repulsão na temperatura ambiente nós estamos muito acima disso então você enxerga os efeitos repulsivos qual é o gás que tá mais próximo né que tem a sua temperatura de bole mais próxima do ambiente na tabela aqui dessa listagem aqui é o N2 50 graus celsius então você talvez lembre né a gente viu lá em cima o diagrama do Z em função de P do N2 eu tinha por um bom pedaço ele tinha o Z próximo de 1 certo era o que mais se aproximava da temperatura de bole na condição ambiente CO também chega perto O2 é um pouco mais essas moléculas maiores como CH4 ou NH3 pô NH3 é uma molécula bem polar ela até pode formar pontes de hidrogênio percebe que tem temperaturas de bole muito mais altas certo então você precisa botar muito mais energia cinética nas suas moléculas para que as forças atrativas fiquem equilibradas com as repulsivas que ocorrem nos choques violentos entre elas se tu compreendeu esses conceitos tu vai saber resolver os exercícios aqui vou te perguntar o vapor de água ele teria uma temperatura de bole de mais ou menos quanto pausa pensa pensou o que que tu falou olha vapor de água sabe que vapor de água a molécula de água é uma molécula polar bem polar e forma até pontes de hidrogênio se tu deixar então nós estamos falando de algo parecido com amônia só que com interações ainda mais fortes então é uma temperatura de bole acima da temperatura da amônia certo a amônia já tem interações fortes entre as moléculas quando elas as forças de van der Waal são bastante fortes ou as pontes de hidrogênio que ela pode formar e da água ainda mais fortes exercício 2 se você estiver trabalhando na temperatura e pressão ambiente ou perto do ambiente a amônia vai apresentar que tipo de desvio em relação ao ideal pausa pensa se é desvios z para baixo de 1 ou para cima de 1 pensou então tá o que que tu disse espero que tu tenha dito que são os desvios do tipo z menor do que 1 certo espero que tenha colocado algo desse tipo z menor do que 1 efeitos predominantemente predominantemente atrativos certo porque você viu a temperatura de bole é tu tem que ir em 587 graus celsius para equilibrar os atrativos e os repulsivos então você em temperaturas abaixo é claro que os atrativos predominam certo você está falando de uma situação de menor energia cinética das moléculas elas acabam tendo interações atrativas muito mais vezes tá bom então tá foi uma aula cumprida cumprida com bastante coisa faz o teu estudo aí vê se tu tem algumas dúvidas e entra em contato no que precisar um abraço tchau tchau tchau